Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e como pelo título eu vou mostrar pra vocês todas as minhas maquiagens vou fazer um tour aqui completo pela minha penteadeira camarim já tem tour dela detalhadazinha eu vou deixar aqui em cima pra vocês depois se vocês quiserem assistir que aí eu mostro a penteadeira vazia, sem nada pra vocês terem noção mais ou menos de como foi feita as divisórias enfim, tá bom? então o foco do vídeo hoje mesmo é mostrando todas as maquiagens que eu tenho as que eu mais gosto de usar, enfim então já deixa teu like aqui embaixo, se inscreva no canal e já vai comentando bastante aqui nesse vídeo pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui, tá bom? então chega de falação e bora começar esse vídeo vou me deixar aqui mostrando pra vocês, então reparem a bagunça aqui atrás que eu tava gravando um vídeo pro Insta e daí, gente, não tem como, eu faço bagunça mesmo então, ó, vou começar mostrando pra vocês ela aqui de lado que dá pra ver melhor a minha penteadeira, tá? então, ó, ela é assim, ela é bem grande, tá gente, ó bem grandona, a gente mandou fazer sobre medida aqui pro quarto acendi até uma velhinha aqui, gente, eu amo essas velhinhas de cheiro fica um cheirinho tão gostoso no quarto e aqui basicamente é o cenário que eu gravo quase todos os vídeos aqui do canal, tá? então a penteadeira, ela serviu de mil e uma utilidades aqui pra mim ó, desse lado aqui, eu vou começar a mostrar pra vocês esse suporte que eu comprei, eu comprei aqui perto de casa mas ele vende também no Mercado Livre é o mesmo suporte, eu paguei foi 120 vocês conseguem até achar por uns 80, 90 reais, tá? ó, ele é giratório e ele cabe muita coisa, gente muita coisa, vocês não tem noção e basicamente tudo que eu ponho aqui em cima é tudo que eu uso, assim, no dia a dia aqui em cima eu gosto de colocar os skincare eu adoro esse produtor solar aqui da Biore esse BT Lavender aqui também, que ele é um hidratante, digamos assim eu adoro ele também inclusive tô levando ele pra voar, pra quem não sabe eu sou comissária de voo, então alguns produtos eu acabo tendo dois quando eu gosto muito mas hoje, como eu ia fazer esse tour pra vocês então eu coloquei todos os produtos aqui na penteadeira pra mostrar tudo real pra vocês no oficial, tá bom? então, ó, é... esse Cicaplast aqui eu gosto bastante dele também, quando minha boca tá ressecada, a pele tá extremamente ressecada ele é como se fosse um Bepantol, sabe? Só que ele é um pouco mais caro esse aqui é pra passar pra olho dos olhos, é um hidratante também ó, protetor solar, esse da Isgin, que eu gosto bastante, recebi também recentemente recebi esse com cor e sem cor deles, muito bom esse hidratante aqui que tá quase no finalzinho da quintal muito bom também aqui, gente, a maioria é tudo skincare, ó, mais hidratante esse aqui é hidratante pros olhos mineral 89, e a minha vitamina C favorita, predileta da vida que é essa daqui da Ádico, gente, eu amo de paixão aí basicamente essa parte de cima é isso aqui ainda tem alguns skincares esse aqui é como se fosse um serum da Codaly, eu comprei, mas particularmente não gostei tanto do efeito esse aqui também, tá, gente? Só que esse aqui é da Deborio Shop eu particularmente gostei mais desse do que da Codaly com relação ao preço, basicamente os dois estão ali bem juntinhos esse aqui é um tônico que eu também comprei da Ádicos eu gostei, mas não amei, ó, uso pouco também e esse aqui eu vou começar a usar agora, que eu botei pra rotina do voo que ele é uma água de beleza, né, pra deixar a pele mais resistente dar uma calmada também, enfim então eu vou começar a usar ela mais agora, tá? então, gente, basicamente é isso aqui aqui perfume, eu amo esse perfume de paixão, assim, já usei vários e não consigo me desapegar dele ele é um cheiro, assim, bem cítrico eu comprei esse do óleo aqui ele é muito gostoso, é um perfume floral, mais adocicado mas eu ainda gosto dos mais cítricos e chegando aqui na parte das bases que eu amo, assim, de paixão essas aqui são as que eu mais uso essa daqui da Fendi, Estela D as duas, assim, top 10, assim, pra mim é essa daqui da Estela D que ela tem uma duração maior do que as outras ó e essa aqui da Dior que é a Forever essa daqui é o efeito mate que eu adoro ela também, 4N a maioria, gente, das minhas bases elas sempre acabam ficando um pouco escuras, tá? então isso é algo que eu já relevei, assim o que eu não suporto é a base ficar muito mais clara aqui tem mais produtor solar algumas bases que são mais claras que a minha pele que às vezes eu acabo comprando base que é muito escura aí eu gosto de ter essas assim, ó mais clarinhas pra misturar fica muito legal aqui é a esponjinha tem essa capinha aqui que tem uma esponjinha aqui dentro que ela é boa aqui não deixa em contato, né? enfim, a esponjinha fica respirando essa daqui da Mari Maria aqui é o hidratante também da Neutrogena gosto muito dele mas eu ainda assim prefiro esse aqui da Vichy que é o Mineral 89 ó, gente, aqui é onde eu coloco os pincéis tá de forma provisória porque na realidade eu tô pensando seriamente em tirar os pincéis daqui porque tá enchendo muito de pó, gente ó é que aqui eu já dei uma limpada, né? pra gravar o vídeo pra vocês mas tá enchendo com bastante pó então eu tô pensando em sei lá, colocar só os que eu realmente uso aqui em cima e guardar o restante, sabe? mas aqui, basicamente aqui, ó é aqui onde eu coloco os pincéis, tá? coloquei tudo dentro desse copão gigante aqui do Habibs mas eu vou colocar um suporte mais bonitinho pra ficar mais bonitinho aqui a penteadeira ó mas basicamente a parte de cima daqui é isso agora vamos para as gavetas serve pra vocês o detalhezinho do puxador que a gente escolheu aqui em cima eu gosto de colocar o quê? batons batom, blush, iluminadores pó, enfim eu tenho muito batom, gente muito batom mesmo tipo, olha tem muito aqui embaixo é aqui é... aqui, começando, né? vocês vão ver que tem muito batom vermelho porque, assim, eu sou apaixonada, real é... aqui, gente, tá tudo misturado os que eu uso mais, os que eu uso menos atualmente eu tô usando menos os batons mate, né? até porque a gente tá usando muita máscara e minha boca tem ficado muito ressecada esse aqui, eu adoro esse batom é um nude toda vez que eu uso, muita gente pergunta ó ele é muito lindo, real esse aqui ainda tá fechado mas ele é esse aqui, ó que eu amo pra trabalhar ele é tipo um bordô amarronzado, assim fica muito bonito pra pele morena tô apaixonada nele, né? por isso que eu tenho outro aqui é... comprei esse gloss recentemente da Fendi também tô usando pouco mas quero voltar a usar gente, esse gloss aqui é o mais caro é o batom e o gloss mais caro que eu tenho aqui na minha penteadeira esse aqui é o da Chanel, ó eu já comprei dois dele assim, maravilhoso pro trabalho eu usava bastante agora eu não tô usando tanto, né? por conta da pandemia e tudo mais esse lip tint aqui da Boca Rosa, gente eu confesso que assim me decepcionei real com ele, ó vocês tão vendo que ele tem um negócio aqui meio estranho? eu não sei o que aconteceu com ele que ele tá com gosto ruim e... ele fica muito estranho parece que tá tudo babado, sabe? meio nojento, sei lá eu falei com uma amiga minha ela falou que o dela ficou do mesmo jeito então eu não sei se isso é da marca ou... é alguma coisa que aconteceu com o meu enfim mas, ó esse aqui é o batom que eu tô usando agora ó ele é bem bonito como se fosse um Marsala quase do tom também do meu top é... gente, tem muito batom muito batom, meu Deus lip tint que eu amo de paixão tem uns 4 ou 5 aqui espalhados hidratante que não pode faltar, gente minha boca é muito ressecada eu preciso ter hidratante mas assim no geral os batons que eu mais uso atualmente são esses com efeito mais hidratante lip tint gloss esses aqui eu tô usando assim mais pra fazer maquiagem pra vocês vídeo essas coisas é... aqui, gente esse negocinho aqui que tava até ali no cantinho ele é de aparar sobrancelha olha só que legal sobrancelha e na verdade eu faço meu busto com ela tá vendo? ele é muito legal porque não cresce o pelo grosso, sabe? e antigamente eu gastava muito dinheiro pra fazer o busto e doía pra caramba com cera, linha, enfim hoje eu não sofro mais hoje eu faço, ó e não cresce grosso não cresce nada, viu, gente? é bem tranquilo então fica a sugestão pra vocês aqui também, ó gloss fechado esse aqui eu amava, gente é como se fosse um dupe baratinho desse aqui da Chanel diferente de que o da Chanel tem esses brilhinhos aqui tá vendo? ele é um gloss liso muito lindo também tá fechado não abri ainda enfim aqui também eu comprei esse negocinho aqui de sobrancelha ó só que assim não gostei dele não sei se eu que não sei usar mas assim juro que eu já tentei usar umas 10 vezes e assim não gosto muito aqui são as pomadinhas que eu uso de alergia enfim tem muito lápis de boca também a maioria vinho porque minha boca já é meio avermelhada também sabe? então os lápis labiais que dão certo pra mim são esses cor de vinho ou marrom marrom mesmo sabe? mas ele tava por aqui não sei onde tá mais isso aqui, gente eu usava isso aqui pra corrigir base só que eu achei ele muito caro eu paguei uma média de uns 50 e poucos reais então falei, ah compensa muito mais comprar uma base mais clara e corrigindo os tons da base sabe? então esse aqui foi o único que eu comprei e usei quase até o final ó vindo mais pra cá a gente já entra na sessão do pó bronzeador e iluminadores esse aqui da Shiseido gosto muito dele mas assim o tom dele pra mim fica bem ruim ele adiciona cor sabe? na hora que passa e não sei ele fica meio estranho é uma pena porque assim os pós da Shiseido os pós da Shiseido tem muito tratamento esse aqui da Boca Rosa eu adoro também pó solto cor mármore 2 gosto bastante mas ainda prefiro esse aqui da Laura Mercier que ele é um pó bem fininho também muito bom quer dizer um dos melhores que eu tenho aqui se não o melhor na minha penteadeira aqui também era um da que estava no Rio muito bom também fica a dica pra vocês eu nem sei qual que é a cor gente mas ele é assim maravilhoso aqui é um bronzer que eu também não uso da MAC também o iluminador da Candice Berenice esse aqui eu vou adorar o iluminador da MAC ele não é o Soft Indiantum é esse aqui é o Global Glow olha só que lindo ele fica tipo um champanhe na pele morena ele é muito bom pó também da Estée Lauder um dos melhores pós assim que eu tenho aqui na minha penteadeira esse aqui é um contorno da Bruna Tavares que eu usava bastante agora não estou usando tanto também esse aqui é o Choco Dream de tanto que eu usei eu gravei o nome pó também tem uns luzes da Max Love só que também não uso tanto estou usando mais esse aqui que é a pó banana deles que é muito bom bom assim não é uma marca baratinha mas eu acho que pra pó eu gostei bastante esse aqui é o meu blush favoritinho que pra quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que ele é o meu favorito de todos ele é muito 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 lindo gente aqui embaixo é um outro iluminador também da Max Love uso pouco ele mas ele é muito bonito ele é aquele douradão dourado sabe pele negra que é perfeito mais blush esse aqui também da Marissa Ad que eu adoro eu gosto de misturar os dois que dá um efeito muito parecido com esse aqui da MAC que eu uso eu gosto muito deles não sei se consigo mostrar a cor tá vendo acho que é o Felipa não lembro mas ele é muito bom e esse aqui que é um blush também da Mari ele é tipo um dourado misturado com essa corzinha assim mais avermelhada e ele fica muito bonito como iluminador também tá então basicamente a parte de cima é isso aqui eu vou me aprofundar muito porque é muita coisa e aqui é a gaveta do meio que é a gaveta maior aqui nessa gaveta basicamente o que eu guardo paletas corretivo sombra líquida e outras coisinhas de skin care aqui gente isso aqui eu ganhei de aniversário um monte de chocolate aí eu fiquei com dó de jogar a embalagem fora e organizei assim ó eu acho que ficou super legal tá vendo isso aqui é tudo pigmento sombra unitária glitter isso aqui é coisinhas pra colar tipo na unha né gente mas com challenge essas coisas a gente bota no olho também sombras essa daqui é a minha favorita pra levar pro trabalho que é da Huda Beauty é a Nude Medium comprei lá nos estates gente aquelas lojas que são de importados vende ela também ela é muito boa pigmentadíssima primeira paleta que eu tive da marca essa daqui eu também ganhei gente gringa maravilhosa que é a paleta da Morf ó que perfeita gente ela é muito pigmentada muito maravilhosa olha isso ela é muito boa real assim eu não conhecia a Morf até começar a trabalhar com maquiagem que é uma das marcas que assim de sombra não perde pra nenhuma assim real essa daqui é da Candice Berenice que eu também ganhei ela é uma paleta mais rosada ó eu gosto muito dela só que o ponto negativo é as sombras elas esfarelam demais gente vocês não tem noção mas assim elas são lindas as cores tem muita paleta gente essa daqui ó nem sei que marca é Blue Angel essa daqui comprei na 25 de março tipo nunca usei aqui tem mais blush que assim não fica bom essa daqui é uma paletinha que eu ganhei que ela é tons de azul nunca usei são tons assim que pra mim não me favorecem tanto essa daqui é uma paleta de blush também que eu ganhei da Natura Una o bom é que ela é refil sabe muito bonito mas ainda não fica tão legal na minha pele pra quem é mais branquinho eu acho que vai ficar melhor entendeu mas enfim ó aqui eu comprei esse pontinho aqui da Oceane confesso que eu uso muito pouco gente muito pouco mesmo não é tão funcional no meu dia a dia ó é bem lindo porém não é muito funcional pra mim mas eu uso de vez em quando quando eu quero fazer com skincare mais aprofundado isso aqui também comprei e assim não serve de muita coisa que é pra misturar base tenho essa paleta aqui da Catarina Rio que eu também ganhei há uns anos atrás uso bem pouco ela também eu não achei ela tão pigmentada assim mas ela ainda assim é muito boa aqui gente eu acho que só tem uma sombra foi tipo quando eu comecei a usar maquiagem sabe essa sombra aqui é a que mais usava pro trabalho essa marronzinha e aí depois eu fui investindo em outras marcas aqui eu boto muito álcool gel que eu comprei e aí fica aqui às vezes quando eu vou sair aí boto um desse na bolsa em cima um descido e demaculante aqui não tem muito segredo não tá aí gente aqui desse lado bastante rímel esse aqui eu ganhei recentemente também tô amando que é o Scandal Lashes da Make B esse delineado aqui é perfeito já bata um print aí que é da Mariana Saad ele é muito bom real gente muito bom mesmo tem a ponta super fina ó ele é muito bom assim um dos melhores que eu já provei sem sombra de dedos corretivo eu adoro esse aqui da Nars muito bom esse aqui da Ruby Rose também foi um dos primeiros que eu comecei a usar corretivo e aí eu gostei dele e até hoje às vezes eu compro quando acaba esse aqui é meu único contorno líquido que é da Tracta também muito bom quando eu vou fazer umas maquiagens mais pesadas eu gosto esse corretivo aqui gente da MAC meu Deus do céu é uma porcaria ele é assim muito assim quase não adiciona nada gente ele é extremamente leve assim não sinto diferença quando eu uso ele então por isso não recomendo mais iluminador lindo ele é muito bonito gente esse aqui eu comprei quando fui nos States ó ele é muito lindo mesmo não é lindo na Sephora tá isso aqui ele é um esfoliante labial da Bruna Tavares o Lip Scrub muito maravilhoso minha boca quando tá ressecada isso aqui salva demais esse aqui é um pó da Make B que eu também ganhei de aniversário tá no ouvindo ainda não abri mas eu sei que ele é muito bom e aqui são sombras líquidas gente ó VT Velvet isso aqui eu quase não uso gente sombra líquida pra mim é algo que eu assim não uso muito essa base aqui gente da Adora uma das piores bases que eu já usei assim real ela não é boa me deu muita espinha esse blush aqui da Bruna Tavares é muito bom deixa uma corzinha bem bonita e dá pra você usar como batom também isso é legal aqui é um perfuminho que eu também ganhei no aniversário aqui é um primer que eu também ganhei mas uso bem pouco e esses aqui são de preencher a sobrancelha esse aqui eu amo esse aqui foi o primeiro que eu comprei quando eu comecei a maquiar e tal e eu gosto bastante mas esse aqui eu acabei me acostumando mais assim em gel sabe então basicamente é isso gente tá meio sujinho aqui porque ó eu fui tirar umas coisinhas e aí umas estrelinhas acabaram caindo aqui enfim mas essa gaveta daqui de cima é isso agora vamos aqui pro lado ó aqui gente é basicamente o que? coisa de cabelo e cílios postiços ó muito cílios postiços muito mesmo eu gosto de usar no trabalho às vezes quando eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada então eu acabo usando bastante ó às vezes eu corto também pra colocar só no cantinho quando eu quero uma coisa mais discreta essas aqui gente comprei tudo daquelas lojinhas da China eu não gostei tá aí não sei bem se eu vou usar esses aqui também é tudo da lojinha da China ó não gostei também eles ficam mostrando o silicone sabe você coloca assim no olho aí fica mostrando não curti isso não esses aqui são os que eu mais uso tão meio sujinhos enfim eu preciso arrumar isso né gente pra levar na cara esse aqui eu ganhei mas não uso muito ó ele é bem cheio mas os que eu uso é mais esses aqui ó eu nem tenho o modelo aqui mais pra mostrar pra vocês esses aqui parecem ser bem parecidos mas eles são diferentes tá ele deixa um efeito mais naturalzinho nos olhos essa escova aqui gente é pra às vezes quando eu tô fazendo penteado enfim ela acaba salvando tem cola de cílios esses aqui também que são estufos ó pra você colar não precisa cortar já vem pronto aqui não tem muita coisa também não ah e aqui gente ó cola essa cola da Kiss é maravilhosa já recomendei aquela pra vocês mas ó reforçando aqui ela é muito muito boa já batem printem aí porque ela é muito boa essa da Ardell aqui é uma coisa é um dilema eu odeio essa cola comprei nos States também sabe o que essa cola parece gente ela parece super bonde pra vocês terem noção você passa e ela fica dura assim sabe é uma cola assim que não dá assim não dá pra você colar você tem que tomar muito cuidado com ela porque senão você vai arrancar todos os seus cílios então eu não recomendo e eu tenho essa também aqui da Macrylan que eu vejo muita gente falar bem mas eu não me adaptei muito com ela então eu não curto muito ela não inclusive acho que deve estar quase seca também eu uso bem pouco isso aqui é pra colar cílios mas também não uso essa aqui eu sempre esqueço o nome né gente essa fita de tirar medidas eu tenho porque a bonita aqui adora fazer umas comprinhas na Shein né gente então tem que estar sempre tirando as medidas certinhos então aqui cotonete coisinhas pra cabelo isso aqui é pra lavar pincel isso aqui é pra fazer penteado também aquele coque de aeromoça sabe ó às vezes eu uso ele fica bem bonito e aqui é grande assim né não tem muita coisa aqui não agora vamos voltar lá pra primeira gaveta pra primeira não é embaixo da primeira que seria a segunda né aqui gente ó é como se fosse meu estoquezinho é tem muita coisa de skin care ó máscara calareadora essa daqui eu adoro da Quintal essa daqui eu comprei da Adikos não gostei não valeu o preço eu achei ela muito cara e assim não sinto diferença alguma com ela real é isso aqui é uma água micelular tenho essa da Bioderma e essa aqui também da L'Oreal de todas essas eu gosto mais da Bioderma e da L'Oreal da Vult também é boa não é ruim não é mais produtor solar que é o meu estoquezinho outro produtor solar também com cor da Garnier que eles me mandaram pra testar é produtor solar corporal vou pra praia esse aqui eu comprei ele recentemente gostei bastante recomendei ele lá pra vocês esse aqui é sabonete também facial da Codavie quando eu comprei o kitzinho veio ele e esse serum aqui e veio outra coisa não era isso aqui eu não lembro o que que era e ah aqui ó água é o tônico eu amei esse tônico gente real nossa muito bom quando eu vou na Sephora eu vou ver se tem um grande porque realmente ele é muito bom esse aqui do kitzinho inteiro o que eu achei que valeu a pena foi o sabonete e o tônico que eu gostei bastante esse aqui é água ternal eu faço bastante feeling então a pele ela fica bem sensível eu preciso sempre aplicar esse aqui é um esfoliante também maravilhoso que vendia eu não sei se vende ainda na Sephora o meu já até secou uma pena mas eu usei quase dele todo também muito muito bom um dos melhores esfoliantes que eu já comprei aqui é pra tirar maquiagem esse aqui eu não gosto muito desse roxinho da Biore não o rosa ele é melhor do que esse mais protetor hidratante ó esse aqui eu comprei em outro kit também da Codalia eu ainda não tive a oportunidade de testar então não posso falar muita coisa dele não aqui gente o terceiro graveta é só de acessórios então eu vou fazer um vídeo só mostrando isso aqui tá tá meio bagunçadinho mas depois eu mostro com calma pra vocês em outro vídeo e aqui é a gaveta da bagunça tem estoquezinho também gosto de colocar esse aqui foi um hidratante que eu comprei na promoção esse sabonete aqui da Natura Ecos que eu sou meio alérgica gente esse aqui é o que se adapta na minha pele ó é uma gaveta que fica cheia de cheirosos são sabonetes naturais muito bom muito bom cheiroso maravilhoso esse aqui gente eu usava ele bastante pra alisar o cabelo fazer chapinha e fica muito muito bom esse aqui é o gel também da Deva pra deixar os cachos mais definidinhos sabe fica muito bom e aqui é basicamente isso gente tem muita coisa que não essa esponjinha tá nova eu preciso usar que é a caixinha do meu relógio também caixinha de acessórios que eu compro meu JBL enfim a gavetinha da bagunça quero mostrar esse cantinho aqui que eu acho que tá um pouquinho bagunçado que eu nem cheguei a olhar ele direito ó ele é um cantinho do meu estoque também aqui já voltado também pra cuidados com a pele cabelo enfim então aqui gente o que que tem de estoque aqui sabonete corporal esse aqui pro quando eu vou pernoitar quando eu vou me hospedar em hotel eu levo ele comprei também pro meu estoque esse creme que eu gosto de usar no meu day afters creme hidratante muita pasta de dente gente tem muito desodorante hidratante pro cabelo esse creme aqui que é o meu favorito que é o da Deva ó esse aqui que eu amo é o que dá super bem no meu cabelo e lá atrás é basicamente as mesmas coisas gente só hidratante esse desodorante enfim tá aqui gente tem os meus esmaltes aqui é tipo uma caixinha de documentos essas coisas e aqui é onde eu guardo meus esmaltes não tá muito organizado mas ó esse aqui é muito bom na Beira Rio removedor de esmaltes tem um cheirinho de vovô uma delícia tem de outros aromas também e ó é aqui que eu guardo meus esmaltes tá comprei essa caixa organizadora aqui e ela fica assim ó não sei se ficou legal se vocês gostaram então comenta aqui embaixo pra eu saber se vocês curtem esse tipo de vídeo porque daí eu trago outros e outros vídeos também do mesmo estilo mostrando um pouquinho mais sei lá talvez o próximo eu mostre o guarda-roupa não sei o que vocês querem ver comenta aqui embaixo pra eu saber e é isso se vocês quiserem tour pelos acessórios os meus organizadores as coisas que eu uso aqui me comenta aqui embaixo também pra eu saber tá bom então é isso um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí